É o TTS que agora tá chegando É o TTS que agora tá chegando Segue um plano vai, segue um plano É o TTS que tá se comunicando Vai, segue um plano vai, segue um plano É o TTS que agora tá chegando Vai, segue um plano vai, segue um plano É o TTS que tá se comunicando Vai, segue um plano, vai, segue um plano É o TTS que agora tá chegando Só carro importado, eu quero um mapageiro Como o som pesadão que estronda o bairro inteiro Inteligência faz dinheiro, dinheiro é inteligência Sacar 50 mil lá na minha agência Nossa união está gerando emoção Oliver Flow, TTS pesadão Seguindo um plano, tô fazendo o meu dinheiro Sucesso pra mim e pros meus parceiros Se eu estou de CB1000, vou da sul para a norte Tirando a boleia da minha maroca Paz e dinheiro, sucesso pra família Estou prosseguindo o projeto da minha vida Quero ser conhecido aqui na minha cidade Um grande MC inspirado no Tupac Segue um plano, vai, segue um plano É o TTS que tá se comunicando Vai, segue um plano, vai, segue um plano É o TTS que agora tá chegando Vai, segue um plano, vai, segue um plano É o TTS que tá se comunicando Vai, segue um plano, vai, segue um plano É o TTS que agora tá chegando É o TTS que agora tá chegando É o TTS que agora tá chegando É o TTS que agora tá chegando